Olá galera do YouTube, Master falando aqui, estamos aqui de volta depois de 7 meses eu acho, no nosso detonado de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Antes de começar esse detonado pessoal, quero deixar claro para vocês que o save anterior eu perdi, eu tinha parado de fazer o detonado por motivos de desmotivação, que o ser humano tem infelizmente, aí eu acabei parando de fazer, e o que aconteceu? Depois desse tempinho que eu parei de fazer, eu fui formatar meu PC, e eu perdi os saves, eu perdi o save do Resident Evil 4, na verdade o que vocês estão vendo aqui é um outro save, só que eu clonei esse save com hack, tudo bem que eu cheguei aqui com hack e tal, reparem na vida, olha só, tá vendo? Eu sim queria deixar esse vestígio do hack cara, e agora eu tô com preguiça de consertar isso, mas é, vamos ficar assim aqui, mais tarde eu vou me permitir levar dano para nós abaixar a vida ali, beleza? Para ficar no certo. Então pessoal, aqui tem barra de handgun, antes de começar também, eu quero dizer que o save tá totalmente igual, tudo bem? A quantidade de dinheiros e a maleta tá igualzinha, tá idêntica, vocês podem verificar os episódios anteriores, o 28, esse aqui é o 29, que vocês podem ver que a maleta segue o mesmo episódio, tá bom? Você pode perceber que a maleta vai seguir o mesmo nível, a mesma quantidade de objetos, normal. E beleza, a única coisa que tá diferente é coisas como o tempo de jogo, 18 horas tá, tá vendo? 18 horas ficou mano, por causa do hacking, sei lá o que aconteceu, é, mas tudo bem, ficou 18 horas, e é claro que não é 18 horas de jogo, nós tínhamos 9 horas e pouco de jogo, mas é isso aí, agora eu perdi isso. Mas tudo bem pessoal, vindos aqui, agora nós estamos no episódio do Castelo do Salazar. É mesmo, antes de começar, eu também quero mandar um abraço aí pro Emerson Silva, ele me deu uma força aí, falou pra me continuar o inscrito do canal, então mano, um abraço aí, é, e tamo aqui né, eu continuei, falei que ia continuar, tô aqui, também o Leonardo Plays aí, que comentou até lá, Hip Master, Master morreu, porque eu tinha, 5 meses atrás, tinha parado de fazer o vídeo no canal né, e também pessoal, eu quero, quero convidar vocês a visitar o canal do meu amigo, é, MJ Strigan, ele tá na lista de canais, é, a lista de canais parceiros, cê pode verificar lá, tudo bem? Sem mais delongas, vamos logo aqui continuar com o nosso detonado, Mas vamos ter aqui pessoal, agora, nesse episódio, nesse episódio nós estamos no castelo do Salazar, correto? Correto, olha só, a estátua que inventaram pro Salazar, Salazar, meu Deus do céu, Salazar, que 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 é isso? Cara, é que é uma estátua robótica, pra que ele fez isso? Eu não sei, e quer saber de uma coisa? Eu não tô afim de enfrentar essas estátuas, não tô? Não tô mano, Então eu vou embora, vamos embora pra essa porta, vamos lá, Ah, filha da mãe, só que não né, ele vai trancar a porta ali, nós não vamos embora, como eu ia desesperar, desculpa pessoal, tô um pouco gripado, eu peço perdão por vocês, mas tudo bem, agora vai ter um ganado aqui pessoal, vamos tentar dar um suplex nele, Olha lá, explodiu a cabeça, ótimo, uma alegria, coisa que acontece, o final da mãe me viu, ó, fila dona, vamos subir aqui então na escada, sem mais delongas, correto, aqui vai ter um outro ganado ali pessoal, olha só, beleza, vamos fazer uma estratégia aqui, ver se eu consigo fazer essa estratégia, vamos aqui, vamos pegar o nosso rifle, olha só, tá vendo, tem dois aqui, ó, eu vou tentar fazer, dar um headshot triplo, vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo, vamos lá, mano, headshot triplo, três de uma vez, isso aí, pegaram só pessoal, é isso aí, beleza, então, agora vai ter a mão aqui, vamos pegar aqui nossa, shotgun, vamos aproveitar para pegar o dinheiro aqui, para não sumir, o filho da mãe ali vai estar com, olha só, vamos fazer uma troca, é o seguinte, vamos fazer uma troca aqui, ó, eu odeio o cara de, eu odeio esses caras do, mano, arqueiro, é foda, arqueiro, eu vou matar no, o negócio mesmo, errei, filha da mãe, é o seguinte, velho, é melhor, é melhor fazer uma troca, você vem para cá, e eu vou para aí, vamos lá, vamos lá, velho, filha da mãe, agora lascou, ah, cara, paciência agora, o que eu queria fazer não deu muito certo, mano, qual o seu problema, arqueiro, mano, eu não gosto de arqueiro, eu já avisei, pessoal, nós vamos vir aqui, aqui vai ter uma alavanca, vai subir uma das partes da ponte, que nós precisamos para ir embora, e aqui vai ter dois barris, dois, dois charros, beleza, aqui vai ter um ganadinho, ganadinho, danadinho, brincado, ganadinho, o que você está fazendo, ganadinho, mano, eu não gosto de marabalismo, de gracinha, palhaçada, eu não gosto, velho, como é que, mano, você viu só, o desvio que ele deu da bala, esse cara aqui é ninja, mano, ninguém brinca com os ganadinhos, não, ganadinho, danadinho, pronto, esse é o, é o, meu tutorial, tutorial não, meu, meu lema agora para eles, vai, fica aí, velho, fica aí, tô afim não, primeiro vamos matar esse filho da mãe aqui, eu não tô afim não, velho, mano, se você quer que ele baixa, eu caia, ou eu vou perder o drop dele, ah, vai ficar lá, dinheiro, é, eu não tenho a rico, rapaz, agora, vamos querer vir esses caras aqui, mano, oh, moleque, morreram todos, menos o vermelho, o vermelho que se lasca, depois, depois nós, depois nós, vamos vir aqui nesse, aqui no cantalho de cima, pegar esse jarro aqui, na verdade, nós poderíamos fazer aqui antes, atirando com a arma, né, vamos pegar aqui esse barrilzinho, beleza, então, aqui no ativo não vai mudar, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu já fui para lá, eu já fui naquele outro lado mesmo, então, é porque ele faz isso, olha lá, tá vendo, ele faz isso aqui, ele junta as mãos, mas eu não preciso disso, vamos lá, desce aí, e eu preciso vir aqui, no caso, deixa eu ver se eu consigo ver, o ganadinho, o ganado do nadinho, esses barros não tem nada, vamos descer aqui então, pessoal, que vai ter a outra alavanca, é o seguinte, eu não estou afim de, eu não estou afim de enfrentar vocês não, viu velho, olha isso aqui, desceu alguém, nossa, que pressão minha, ah velho, esses caras estão me tirando, não quer morrer, é porque daqui a pouco eu vou abrir aqui, ai, 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 daqui a pouco eu vou abrir, vamos aqui abrir, pessoal, olha só, vai descer, vai subir a última ponte, e como sempre, como sempre, o que você acha que vai vir, o que você acha, uou, é o seguinte, velho, é o seguinte, vocês morrem, você também, vamos ter cuidado para não aparecer outro, eu não vou ficar aqui muito tempo não, pessoal, vamos embora agora, que agora a ponte já se abriu, correto, então, então, agora vamos aqui, correr, vamos embora, né, e o Salazar, a Estota começa a andar, ela tem que apertar rápido o sol, vamos lá, opa, a lá, vamos Leon, vamos lá, rapidão, Leon, mano, frenético, vamos, a torre do Salazar, agora é para onde nós vamos, continuar correndo, velho, não parou não, vamos, corre Leon, corre, 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 é isso aí, é isso aí, Leon, beleza, agora vamos vir aqui, pessoal, olha só, velho, já era tudo, o castelo do Salazar ficou para trás, agora vamos para a torre, vai ter uma cutscene, então pessoal, o episódio fica por aqui, a continuação está no próximo episódio, com certeza, nós abrimos a porta, nós vamos sair na cutscene aí, beleza, então só para o vídeo não ficar muito grande, outro vídeo, eu estou cortando esse vídeo, mas tudo bem, então obrigado pela sua atenção, tá bom, se você, gostou do canal, se inscreva, beleza, quer os paraquedas no canal, conheça o trabalho do canal, ver os outros episódios, detonados, e etc, mas tudo bem então, beleza, já falou, e é nós, não esqueça de assistir o próximo episódio, falou. Resident Evil.